No ano passado, o lucro líquido do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ficou 8,5% maior em relação a 2017. O lucro líquido registrado foi de 6,7 bilhões de reais. Esse crescimento é explicado especialmente pelo aumento da venda de participações societárias, ou seja, cotas e ações de empresas que cresceram e agora valem mais. São investimentos feitos no passado que estão dando retorno agora. Os preços, os valores, os ativos no Brasil se valorizaram muito. Então, o fato de que a gente está podendo ter esse lucro reflete o fato de que a Petrobras está mais forte, reflete o fato de que lá a Eletropaulo também se reorganizou, é uma companhia que atrai o investidor estrangeiro. De acordo com o banco, a carteira de empréstimos caiu em relação a 2017, de 560 para 520 bilhões de reais, o que reflete o diferente momento da economia. E é hora de não repetir volumes de empréstimos de 4, 5 anos atrás, que exigiam o esforço de finanças públicas não adequadas agora. O nosso contribuinte, o nosso cidadão, ele pode estar tranquilo que o banco, na verdade, vai bem. O BNDES está trabalhando para trazer desenvolvimento para essa e para as próximas gerações. O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Apoia empreendedores, micro, pequenas e médias empresas e oferece também linhas de investimentos sociais voltados para saúde, educação e agricultura, entre outros.